Fala galera, o que que fala é o POX, vamos lá pro nosso giro semanal, já lembrando você que ainda não tá inscrito, clica aqui no botão pra se inscrever e não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo também, já lembrando que também na descrição tem todas as minhas redes sociais pra você me seguir e ficar por dentro de tudo que tá rolando no canal. Vamos lá então pra primeira notícia, já começando com muita polêmica galera, uma polêmica aí que tá se estendendo já por algumas semanas, que é o fato do matchmaking das partidas ranqueadas estar achando partidas totalmente desbalanceadas pros dois lados. Logicamente galera, isso acontece desde o início do jogo, porém veio à tona pelo fato de um jogador brasileiro ter chegado no topo do ranking das Américas. O que acontece é que seis jogadores de level muito, mas muito alto formam um grupo e procuram jogo em horários na qual não tenham tantos jogadores pra se jogar. Dessa maneira o matchmaking vai procurando partidas e não consegue encontrar um time do mesmo nível, então ele vai abaixando o nível dos times na qual esse outro time pode jogar. A ponto dessa equipe de média 4.400, 4.300 jogar contra times de média de 3.000 SR ou até menos, o que ocasiona um jogo totalmente desbalanceado. O time de grão mestre acaba estompando, acaba varrendo esse time de nível inferior. E por causa desse nível inferior, esse time também de grão mestre ganha pouquíssimos pontos no competitivo, sobe cerca de 2 SR por partida. E em contrapartida, mesmo ganhando pouco, eles garantem a vitória por serem extremamente superiores. E com esses poucos pontos, ganhos de pouco em pouco, esse jogador brasileiro chegou ao ranking 1 das Américas e chamou a atenção do mundo inteiro. Depois de vários tópicos e várias prints, tanto no Reddit quanto no fórum oficial do Overwatch, o Jeff Kaplan viu e veio ao público aí dar o ar das graças e falar pra gente que isso, enfim, tá sendo corrigido já pra Season 4. O Scott Mercer, que é o responsável pelo matchmaking do jogo, está escrevendo uma postagem pra ser enviada lá pro blog oficial do Overwatch, listando todas as mudanças que vão ocorrer. Eu não faço nem ideia do que eles vão fazer, tá? Eu imagino que possa ser um tipo de limite entre o SR dos dois times. Por exemplo, a diferença não pode ser maior que 300 SR, dessa maneira o jogo não coloca os dois times pra jogarem juntos e ele fica procurando até encontrar um time de nível praticamente igual. Eu queria saber o que vocês acham disso, queria saber o que vocês acham que a Blizzard pode fazer de uma maneira bem concisa, né? Que consiga englobar todos os jogadores, toda a comunidade, pra que ninguém saia perdendo. A gente tem que pensar grande, né? Todas as mudanças que vocês proporem, vocês têm que pensar grande, pensar de uma maneira bem macro, afinal, o Overwatch é um jogo com muitas pessoas jogando. Vamos agora pra segunda notícia, que são sugestões pro jogo personalizado, né? Todo mundo sabe agora que esse jogo personalizado novo, o público, tá em alta e a galera tá pedindo bastante coisa. Dessa vez, vem o jogador pedir pra poder editar a quantidade de balas que tem no cartucho de cada herói. Além disso, também mudar a velocidade dos projéteis e até mesmo a abertura da mira pra cada herói em específico. O Jeff Kaplan foi lá responder e falou que realmente é uma ideia muito, mas muito boa, que é uma adição muito legal pro jogo personalizado e que eles vão tratar de incluir isso o mais rápido possível. E além disso, o Jeff Kaplan falou que, pelo menos ali no jogo personalizado, no momento, eles estão trabalhando as alterações de arma primária e também de ataque melee, na qual você vai ter a opção de desabilitar, né, ambas as maneiras dos heróis darem dano. Vamos pra um assunto que já veio à tona aí várias vezes, mas é sempre legal aí tá renovando as respostas da Blizzard, né, a resposta do Jeff Kaplan, que é mais uma vez falando sobre o minimapa no Overwatch. A galera tá pedindo isso, falando que seria legal, seria uma adição bem legal, porque no League of Legends, no Heroes of the Storm e, por exemplo, em vários jogos, né, é uma adição muito boa, é uma coisa que os players utilizam muito e até mesmo pros iniciantes conhecerem melhor os mapas e os packs de vida e etc. O Jeff Kaplan falou que eles são adversos ao minimapa, tá, eles sempre se esquivaram de colocar minimapa no jogo, porque ele mesmo diz, né, que no Call of Duty, no Heroes of the Storm, no League of Legends, o mapa é uma coisa crucial pro jogo, realmente existe uma vantagem técnica muito grande ao se analisar o minimapa. Porém, pro Overwatch eles não querem, porque os mapas não são tão complexos e você tem que ter uma noção também de posicionamento não só de você, mas de todo o seu time e do time adversário. Eles querem deixar esse tipo de coisa, né, de avistamento do mapa, mais realmente pras habilidades como a Ultimate da Widowmaker e também a Flecha Sonar do Hanzo. Por outro lado, eles pretendem sim colocar o minimapa, porém no modo espectador, pra melhorar a experiência da galera que assiste o Esports. E agora outra reclamação e um pedido sobre a heroína Sombra. O jogador foi lá perguntar o porquê que a Sombra não hackeia o visor tático do Soldado 76. Ele tá falando que deveria hackear, afinal o trunfo da Sombra é esse. O Jeff Goodman foi lá responder, falando que o hacke da Sombra funciona basicamente como a Flash Bang do McCree, né, no caso, quando o Soldier tá ultado, o McCree taca a Flash Bang, ele não cancela a ult. Ele simplesmente fica parado por um tempo, então, né, depois de voltar do stun, ele continua com a ult normalmente. Além disso, o Jeff falou que eles já pensaram sim em fazer o hacke, né, tanto o passivo quanto a ult da Sombra, cancelar as habilidades ativas sim. Porém, ela não poderia cancelar somente a habilidade ativa do Soldier. Ela teria que cancelar várias habilidades, como a Ultimate do Winston, da Widowmaker, do Bastion, da Anna e etc. E dessa maneira, ela ia ficar extremamente forte. Mas eles falaram que vão ficar de olho ainda na heroína depois dessas modificações que tiveram no PTR. Eles vão esperar isso, vir pro servidor vigente, pra ver como ela vai se comportar depois que o meta se estabilizar. Caso necessite, haverão sim mais mudanças nessa personagem. E essa semana, tivemos uma coisa muito, mas muito misteriosa, que é a tal da menininha prodígio F. Oladel. A gente teve aí, por um lado, uma entrevista bem reveladora, porém, do outro, ficou aí no ar vários mistérios sobre o que aconteceu, o que ela falou, o que ela pode ser no mundo do Overwatch. Como vocês sabem, né, o Reddit, a comunidade no geral do Facebook e também os fóruns oficiais vão à loucura e escrevem e criam teorias e discutem. É sempre uma loucura. É muito engraçado de acompanhar todas as pessoas falando o que elas acham. Muitas pessoas falam que pelo fato de ela ter 11 anos, a Blizzard nunca anunciaria ela como um novo herói. Por outro lado, essa entrevista foi feita na data atual, né. A gente tem que lembrar que o Overwatch se passa no futuro. E caso ela seja adicionada como uma nova heroína no jogo, a gente pode ver ela bem mais velha do que nessa entrevista. Por outro lado, essa entrevista mesmo pode ser no tempo que está se passando o Overwatch e ela simplesmente, por ser uma garota prodígio, uma garota muito inteligente, pode ser a desenvolvedora do novo herói aí que está por vir, né, que todo mundo acha que vai ser um tanque, né, o Spider-Tanque, um robô aí, né, um ômínico como um novo herói. Enfim, galera, você que está mais por dentro da lore do jogo aí, sobre todas as histórias e também está pesquisando a fundo aí em todos os fóruns, sobre as discussões, né, dessa nova aparição aí da F. Olá, Dell! Deixe aqui seus comentários na descrição aí, explicando e falando o que você acha que essa personagem tão misteriosa é, o que ela vai fazer pro jogo, em que parte da história ela vai se encaixar e qual que será o nosso próximo herói do Overwatch, que já deve estar chegando por aí. É legal lembrar também que o Jeff Kaplan foi bem safadinho ao falar pra gente aí que o nosso 24º herói não é o herói que a gente estava esperando, ou seja, o herói que a gente estava esperando, logicamente, era o Doomfist. E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente pode esperar da Blizzard? Eu não sei, galera, por isso que eu perguntei pra vocês, eu espero que vocês façam o favor aí de deixar nos comentários as suas opiniões. E isso foi o Giro Semanal, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação do canal, não se esqueça, espalha pros amigos todo o meu conteúdo e também o Giro Semanal pra eles ficarem muito bem informados sobre o que aconteceu no jogo essa semana. Muito obrigado e até o próximo Giro Semanal do Pox, valeu e falou!